Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui, trazendo para você mais uma questão de matemática da EA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto por dois círculos concêntricos divididos em seis setores circulares de 60 graus cada. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e o do menor medir 8 centímetros, toda a área rachurada em cinza mede, aí você tem uma quantidade aqui de π centímetros quadrados. Pause o vídeo, tente resolver a questão, acompanhe agora uma resolução. Fica bem mais fácil se você perceber que essa parte cinza você pode deslocar para cá. Aí você forma um setor circular de 60 graus e com raio medindo 10 centímetros. Então, essa região cinza, eu não quero trabalhar com ela nesse local, eu trago ela para cá, porque aí eu formo um setor circular de raio 10 centímetros e ângulo de 60 graus. Aí eu faço o mesmo com essa, eu não trabalho com ela aqui, eu transporto para cá. Aí, mais uma vez, eu tenho aqui um setor circular de 60 graus e de raio 10 centímetros. Eu não trabalho com essa região nesse local, eu trago ela para cá. Aí eu tenho um outro setor circular de 60 graus e de raio 10 centímetros. Aí fica mais fácil que eu calculo a área toda de uma vez só. Como? São três setores circulares, cada um deles é de 60 graus. Em relação ao todo, que é 360 graus, isso vai me dar a fração da área do círculo. E o círculo tem a área π vezes o quadrado da medida do raio. Aqui eu estou trabalhando com raio de 10 centímetros, porque eu estou pegando o círculo maior. Então, 10 ao quadrado. Agora é só fazer esses cálculos. A gente pode simplificar aqui, 60 por 60 é 1, 360 por 60 é 6. Então, ficamos com 3 vezes um sexto desse valor aqui. O 10 ao quadrado é 100, aqui está na frente. E ainda coloco o π aqui do lado. Ótimo. O 3 por 3 é 1, o 6 por 3 é 2. Então, ficamos com uma vez 100π, que é 100π, dividido por 2, que vai me fornecer 50π. Então, 50π centímetros quadrados é a área procurada. Então, o número que vai bem aqui é 50. E o item correto é o item C de casa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ele foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com alguma coisa. Coloca uma carinha sorrindo. Compartilha o vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, no Ceará, no telefone é 9 8726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho